Aqui, pelo amor de Deus, Chico, nossa, tombou, nossa, rapaziada, tombou, 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 ai, 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 ô, parceiro! Opa, meus parceiros, mano, o Paulinho aqui, rapaziada, já vai deixando o like e se inscreva, ativa o sininho, mano, pra não tá perdendo nada, mais um videozão, mais um episódio dessa série de GTA V Vida de Caminhoneiros, se você já gosta de caminhão, se você tem o sonho de ter um caminhão, espera acabar essa estreia e já comentei nesse vídeo, hein, rapaziada, que é muito importante, me ajuda demais. Mano, tá chovendo e se liga só, por que não está parado, rapaziada, como vocês viram no último vídeo, mano, não estava subindo essa serra e aconteceu o pior, rapaziada. O caminhão do Tico estourou uma bolsa aqui, mano, só que ele já tá lá na cidade e tá trazendo ela, vai ter que fazer manutenção, não sei se ele vai passar aqui, ele foi atrás do carro, não sei o que ele foi fazer, rapaziada, mas eu sei que começou a chover muito, tá chovendo muito aqui e eu preciso que o Tico apareça pra poder, mano, resolver isso, que a gente tem que meter margem, tem que terminar a viagem, tem que entregar a cara. Olha ele aí, ó. Ó, Tico. Arrumeu uma ali. Vai, 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 que tá chovendo, parceiro. Nossa. Vamos embora, vamos descer lá, vamos pegar lá. Nossa, fecha a bola da caminhão ali. Nossa, pera aí, pera aí, pera aí. Pera aí. Nossa, rapaziada. Aperta o alarme aí. Ixi, vamos embora, vamos embora, vamos embora. Ô, Tico, mas cara, o que que aconteceu naquele caminhão seu ali? Mano, estourou a mangueira, já não vai ter que ir lá comprar outro e colocar, parceiro. Mas você sabe trocar isso? Ah, mano, eu sei mais ou menos, aprendi no YouTube, parceiro. Você acha que nós dá conta, parceiro, de trocar, que tá chuva, hein, Tico, tá caindo água, parceiro. Ah, não sei, parceiro, vamos ali buscar ali a mangueira nova e buscar umas ferramentas, que eu tô sem ferramenta, parceiro. Que caminhonilense que viaja sem chave, mano. Uai, barulheira da pega é essa? Sei lá, meu truta, vambora. Rapaz. Segura, segura. Olha, o Ninho abriu o bico pra subir essa serra, 1.0. O Ninho aqui tá pra descer, ele é bom pra subir, eu não sei. Ó, na subida, paciência, na descida dá licença, filho. Essa é boa, tio. E não tem direção, parceiro, eu tô quase lá fora, lá pra fazer a rua. Você fala que aqui o cara sai com o braço forte, é? Ó, 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 ó. Ó, vai com calma. Nossa, esse aqui parece que o caminhão vai dar um trabalho, mano. Ô, mas aí, Tico, deixa eu te falar. O que que eu tô pensando, elaborando aqui? Mano, não é melhor nós trazer o mecânico junto, ou você vai dar conta de trocar aquela peça ali na chuva? Meu, mano, se a gente não baixar o mecânico, o mecânico vai cobrar, mano, muito caro, parceiro. Tô duro, filho. Ou você acha que o certo é... Ou nós pega a peça, espera passar a chuva, porque pelo menos, mano, trabalhar sem chuva, né? Porque embaixo de água eu não vou conseguir fazer nada. Minha carga já tá atrasada, filho. Rapaz, Tico, vai dar confusão. Vai dar confusão, é? A carga tá atrasada já, meu parceiro. Você sabe o que faz, parceiro. Vai, vai, vai tocar aqui pro interior ou vai voltar pra cidade? Aqui tem uma piscininha aqui. Eu acho que aqui tá fechado, parceiro. Pode ir pra cidade. Aqui tá fechado. Tem um posto ali na esquina, ali. Tem um trucão aqui, tem um rodotruque aqui, ó, na direita. É? É, pode acelerar, parceiro. Ali, ó, ali, ó. Não, peraí. É pra trás, é pra trás. É pra trás, Tico. Vai, é pra trás, parceiro. Mete o gato aí e volta. Corta, corta, é antes do túnel. Será que o Ninho passa de 100, Paulinho? Ah, deixa eu ver, acelera. Vamos ver, vamos ver. Ó. O motorzinho tá bom. Ó, Tico, o zuninho desse daqui é fileta, filho. É, pra trabalhar, filho. Ah, não, esse daqui é econômico, não gasta nada. Manutenção barata, pneu barato. Olha, olha. Eita. Vai devagar, Tico. Vai devagar, pelo amor de Deus, cara. Freia, freia. Vai dentro, parceiro. Tá andando mais que o barbudo que eu conheço ali. Ah, se for do barbudo lá, anda, tá? Tá aparecendo um corte ali de um parceiro ali que falou que botou 200. Rapaz, não é um prata não, né? Deixa eu pegar a maleta ali. Peraí. É um branco, é um branco. Peraí. Rapaziada, é o seguinte, mano. Nós vamos esperar passar um pouco essa chuva. Vamos pegar o kit ferramenta e vamos voltar pra serra, hein? Calma aí. Ó, Tico. Nossa, Paulinho, isso aqui tá pesado, meu parceiro. Vai, se joga no porta-mala. Vai, mano. Quanto você pagou numa caixa de ferramenta dessa? Coloquei, coloquei. Oi? Por que você abriu tudo o carro, cara? Oi? Sassulo? Nada, parceiro. Olha o motorzinho do Unin. Tava dando uma olhada também que esse Unin tá alto. Tava vendo a água. Olha que ele tá abaixando. Tá com problema no... Olha o fuso, Tico. Olha. No motor de arranque, parça. Só mais no Uno aqui. Tá servindo eu. Ô, mas aí, deixa eu te falar. Nós é doido, né, mano? Nós vai trocar as pés do caminhão lá em cima da serra, mano. Rapaz, eu não tô nem aí, não tô nem vendo. Eu tenho que chegar no horário pra não ganhar o meu dinheiro, padre. Você fala aí, ó. Dá pra ver a bichona daqui, ó. Eita, serrona. Ó, ainda bem que o tempo abriu, hein, parceiro. Ufa, né, não, mamãe? O tempo fecha quando o Ilan travei. Nós tocando o bonde. Oi, esse Unin aqui é bom pro cara fazer as correrinhas, hein, mano? Não, fiz. É que é carrinho de firma, ó. Você tá com a escadinha em cima, você faz tudo, parceiro. Olha, mano, esse Unin aqui tá top. Só o ruim dele que o motorzinho é o ponto zero. Ele tá batendo o válvula e tá meio fraco. Na verdade, o problema é que ele não tem direção, né? Se tivesse uma direçãozinha, hein. Não, aqui é ruim pra dirigir sem direção, hein, meu truto. Você fala que os braços cansa, tico. Cansa, cansa. Pera aí que eu errei até a entrada, ó. A entrada é aqui, ó. Rapaz, vai lá pra você. Hã? Vai dar trabalho, viu? Mano, e o Uno suja todinho, parça? Ah, mas aí, ele ficou bonitinho nessas rodinhas aqui, né? O cara tá com um perfil... Você colocou um perfil fino nele, né? Eu cortei as molas. Cortei as molas e diminuiu o perfil dos pneus. É, isso mesmo. Porque ele é um jipinho, você tá ligado? Porque os Unin ele é altinho, né? Altinho, altinho, tico. E parece que o bicho é logo o gato assustado. Né, então. Aí, ó. Mas aí, ele... Mano, tá filézinho, tico. Tá ruim, não. E agora eu vou fazer sabe o quê? Hã? Eu vou jogar esse Uno em cima da carga. Será que nós conseguimos ir num barco... Rapaz, é melhor nós deixar a parada ali. Não inventa moda. Porque eu tô levando com o concreto, então aguenta demais em cima, parça. Mas só que, parça, e as cordas e as amarrações? Então, a fita, olha pro seu lado aí, o cinto dele é logo uma fita. Antes de amarração. Para. Ó, tico, não inventa, cara. Não inventa. Pior que esse Uno nem é meu, mano. Se acontecer qualquer coisa com esse Uno, eu tô na roça. Mas então, vamos... Quanto que é um Uno desse, parça? Uns 10, 12. Ah, então tá caro ainda. Por que que eram uns 8? Nada, 8 era antigamente. Hoje em dia tá mais caro. Olha, o Uno tá bonitinho, hein. Olha, e esse seu tá conservado, tá filézão, parça. Tá, só não tem A e nem direção, parça. Só vidro elétrico. Acho que a vidro elétrica tem. Tem, pô. Não, manivela, tico. Isso daqui é basicão. Isso daqui é o puro. Isso daqui é... É canela seca. Nossa, esse aqui, parça. Tá precisando de muita coisa pra arrumar, hein, meu mano. Ah, mas só que, ó. Olha o trampinho que nós não fiz. Não gastou nada. Foi lá, serviu nossas utilidades. Não paga IPVA a mais. O cara falou que ele roda, mano, uma semana com 20 reais de álcool. Ele é álcool. É, igual o seu caminhão. Ele é álcool, não é? É, álcool. Anda de boa. Seu caminhão é álcool também, né? Meu caminhão é álcool, parça. Que diesel, nada. O cara aumentou o preço do diesel. Eu mandei pra fazer um boto a álcool também. Ah, viu, mano? Você é... Sério mesmo. Só você consegue essas pérolas, tico. Sério mesmo, mano. Tamo chegando aí, meu parceria. O Uno nem só tem essa tranqueira. Ué, Guedes. Enquanto tá com o escape furado, é o Uno, tem o barulho de Uno. Então... Aquele... Ô, mas essa serra é cansada, né, mano? E quando é de caminhão, é mais demorada ainda, mano. Porra, subimos rapidão, pai. Então, meu caminhão, acho que o cara falou que pegou ali, mano, pra testar o freio, tá ligado? Porque aí qualquer coisa, ela já troca do meu, entendeu? Pode falar, meu parceria. Chega aí que eu vou deitar debaixo do caminhão ali. Vou trocar essa bolsa de ar agora, meu parceria. Não, fechou. Já vou analisar. Ó, porta aberta aí. O que que vem mexer aqui, mano? Tem alguém que vem tá mexendo nesses caminhões, hein, parça. Mas aí, pera aí, rapaziada, que nós já voltamos. Ô, Tico! Ai, Paulinho, meu mano. Ô, Fih. Pega, parceiro. Eu já te falei, tá bom só esse lado, parceiro. Tá bom, Tico. Você é burro. Como que eu vou encaixar a magueira aqui se eu perder a chave 19 sem me trocar 15? Mano, ó, é o seguinte. Eu tô morrendo de fome. O restaurante é lá embaixo da serra. Meu mano. Vamos embora. Vou tomar uma água aqui. Vai na calma, meu parceiro. Pega a chave 19 lá pra me apertar essa mangueira. Ô, meu Deus, mano. Você enche muito o saco, velho. Sério mesmo. Vai logo, Fih. Vai logo que fica quieto, babuíno. Tom! Cadê? Deixa eu apertar aí. Pera aí, pera aí. Deixa eu pegar a chave, parceiro. Êêêê, meu Deus. Levanta, Fih. Sai de dentro do pênis. É lógico que você me empurrou pra dentro do pênis. Pai, mano. Tá na minha maldade, Paulinho. Arruma isso daí logo. Pelo amor de Deus, Tico. Eu tô sem tempo. Guarda isso daqui, ó. Guarda a 15 lá no... Tom, aqui. Pega a 15 aqui. Não tem nada na sua mão, não, parceiro. Não tem, não. Só você que não tá vendo. Tão com esses oião aí. Tem esse lado aqui. Vai, Tico. Fure a vida dos outros. Mano, o outro lado lá não precisa fazer... Liga aí pra ver se tá fazendo o ar. Deixa eu ver se vai fazer o ar, né, Fih? Calmou. Tá, tá vazando. Tá bom, então, né? Não, apertar o outro lado aqui que eu me esbriguei lá embaixo. Não, 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 não. Tô com pressa, Fih. Esquece o outro lado. Nossa, Fih. Então vambora, então, né? Não tô nem aí mesmo. Tô com pressa também. Tem que chegar logo. Bora, bora deitar o cabelo, nego, véi. Pera aí, pai. Deixa eu só arrumar meu som aqui porque eu só gosto de ouvir música, parceiro. Vai que o meu já pegou aqui, o bichão já fez ar e já tá louco pra rodar, hein? Já vai descer já? Então vambora, então. Também tá pronto. Bora, acelera. Ó, já ligou a buzina. Vambora. Vamos, vamos, Tico. Vamos. Vai, carica. Na cautela. Cuidado com esse caminhão velho seu aí. E aí, o caminhão ele tá até repicando, meu mano, freio. O que é repicando? Travando? Repicando, você pisa, vai lá embaixo e não dá freio, meu mano. Não, é porque tá fazendo ar ainda. Lembra que você só mexeu de um lado? Nossa, meu parceiro. Mas pelo que eu lembro. Vou te pingue lá, então. Vou te pingue lá. Olha, mano. Vai devagar porque seu caminhão tá sem freio. É o mínimo horário, meu mano. Nossa, Tico. Calmou, calmou. Nossa senhora, não quero nem ver. Eita, rapaziada. Nossa senhora, Tico. Perdi o controle. Perdi o controle aqui. Pelo amor de Deus, Tico. Nossa, tombou. Nossa, rapaziada. Tombou, 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 tombou. Ai, 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 ai. Ô, parceiro. Ai, ai. Nossa, nossa. Você tá bem? Você tá bem, Tico? Sai daí, sai daí. Poxa, dois paulinhos. Nossa, desmaiou. Vem, Tico. Vem, 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 vem que eu vou levar você, parceiro. Vem, vem, vem. Sai daí. Sai daí que é perigoso o caminhão. Tá aqui. Vai. Sai, Tico. Vamos embora, Fih. O que é você, Fih? Onde que eu estou? É eu? Você caiu lá de cima. Onde você caiu, Tico? Tô passando mal, tô junto, Pai. Olha lá. Olha lá, Tico. Ai, nossa senhora, mano. Nossa, sua perna tá machucada, parceiro. Pera aí que eu vou ter que ligar pro resgate. Rapaziada, deu muito ruim, mano. Saiu tudo errado. O Tico machucou. Caiu aqui, ó. Mano, olha da onde o bicho caiu. Moleque doido, mano. Ô, moleque doido. Mas eu vou ter que, mano, ir atrás de Zogô. Já vou subir lá em cima de novo. Vou ligar pro resgate. Vou pedir pra tirar o Tico. Basta o canal dentro da descrição, rapaziada. É nóis, mano. Até o... Nossa, eu vou pegar... Vou pegar esse carro aqui mesmo, rapaziada. Vou ir atrás, mano. Vou ir atrás do resgate. Vai, 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 vai. Vai com o Tico. Tá passando mal. Tá delirando lá embaixo. É isso daí, rapaziada. Até o próximo vídeo. Falou, falou e fui.